A hora que aparecer aí, todo mundo aparecer assim, vai aparecer pauta eletrônica, como uma página aí da internet mesmo. Eu vou dizer o endereço, vou mostrar aqui. Quando o André for fazer outra palestra com vocês, vocês aproveitem, porque ele conhece muito do processo legislativo. Está uma pesquisa na internet hoje, traz umas perguntas aí bem cabeludas, porque ele conhece-se, então aproveita dele. Ó, todo mundo já está aí com... O teu computador está descendo. Não funcionou? Tem que funcionar. Ué, ué, ué. Não, aqui não tem cadeira. O que vai acontecer aqui? Ela tem que ficar igual o deles, assim. É, se não funcionar, muda de cadeira e liga outro. Enquanto isso, eu vou colocando ali o endereço. Tem um monte de lugar aqui na frente, ó. Tudo aqui funciona com certeza. Ah, os lá de trás, esses de trás aí funcionaram? Sério? Tá certo. Ó. Então, vamos lá. Vamos colocar o endereço aí, para quem já está... O teclado está embaixo, viu? Dentro da bancada. Vamos colocar o seguinte endereço. Edemocracia.câmara.gov.br Vê se... Dá um enter aí, eu ver o que acontece. Apareceu essa página aí. Só um momentinho, tá, professor? Ah, vai ligando aí. Não, quem mudou de computador, enquanto liga, depois eu vou... A gente vai fazendo junto. Edemocracia.câmara.gov.br Não precisa nem colocar o HTTP, essas coisas. O que é que eu faço com esse pedido aqui de nome de usuário e senha? Ah, vai aí. Boa pergunta. Eu vou resolver isso aí. Se apareceu... Apareceu já o pedido de usuário e senha? Apareceu? Apareceu para todo mundo? O problema é comigo. Pessoal, né? Comigo também. Quando for aparecendo isso... Quem não apareceu... Vai clicar aqui, ó. Esse democracia é bem grandão aqui. Eu vou ver o que acontece. Deu certo aí? Deu? Usar e senha? Usar e senha? Usar e senha? Tá. Então... Então eu vou aí resolver o problema de vocês. Vou fazer assim, ó. Eu vou ligar cada computador de vocês aí, enquanto a Sônia vai conversando, já a gente vai entrando, tá? E agora, gente, ou agora eu vou dar uma diversa cerimônias, eu vou apresentar para vocês o plano de dominação da sociologia e dos movimentos sociais na Câmara dos Deputados. Agora vocês vão falar com a secretária da Comissão de Legislação Participativa, a Sônia, que também, como eu falei, é socióloga, e com o nosso colega Aldo, também da Comissão de Legislação Participativa. Agora, deixo a palavra, a bola para vocês. Aldo, você é do de fora. Jeitos. Tá. Gente, agora eu vou dar a palavra para eles. Como que eu estava dizendo? Agora são os sociólogos, o pessoal do direito e os movimentos sociais que vão dominar a Câmara. Se não ligar, não funciona. Pronto, agora. Então, como disse a colega, meu nome é Sônia, sou militante dos movimentos a vida toda e estou secretária da Comissão de Legislação Participativa, que depois a gente vê o que é. Então, eu gostaria, eu li o nome de vocês, um pouco a atividade de cada um, o desejo de cada um, aí na ficha que vocês preencheram, mas eu gostaria muito que, muito rapidamente, vocês se apresentassem, nome, entidade, Estado, só para a gente saber quem é quem aqui. Esse colega é o Aldo, a gente trabalha junto, ele é mestre, doutor em Direito, então também tem um papel fundamental lá na comissão. Eu sou o padre Thierry e sou do Centro Cultural de Brasília, ontem um programa, que é o Centro Ibradio Margani, ligado a CNBB, programa de formação política. Eu sou Giovana Ramos, faço parte da AGIC, que é a Associação Guardiã da Água do Pratigir, que é um projeto social fomentado pela Fundação Adebrecht. E minha formação, eu sou advogada, participo voluntariamente lá. Edivane Mendes, também participo da AGIC, Associação Guardiã da Água do Pratigir, que nós cuidamos de mais de 20 associações. Sou formária em Administração de Empresas e atuo há mais de 10 anos nesse projeto. Eu sou Ana Cristina, também sou do Centro Cultural de Brasília, especificamente também do Ibrades, e trabalho com a questão do curso de formação de educadores populares. Sou a Lilian, sou natural de Goiás e sou estudante de Direito. Ari, sou aqui de Brasília, faço parte do Promotores da Vida. Meu nome é Jerusa, sou daqui de Brasília e sou da ONG Instituto Beste da Cidadania e sou assistente social. Eu sou a Alice, sou do IDESTRI, que é uma organização com sede no Rio Grande do Sul. E nós estamos abrindo um escritório aqui em Brasília. Trabalhamos com direitos da criança e do adolescente. Sou Pedro Augusto, sou membro do Promotores da Vida e curso Letras na Universidade de Brasília. Meu nome é Anderson, também sou do Grupo dos Promotores e minha formação não é na área social, eu sou físico, eu sou um ponto fora da curva aqui. Olá, meu nome é Jarbas, eu sou formado em Turismo, especialista em Ecoturismo, Turismo de Aventura para a Terceira Idade. Inclusive, tenho um projeto aqui para Brasília, geração de emprego e renda, e almejando a melhor qualidade de vida do idoso. Aqui eu represento a Associação Comunitária do Buritizinho Sobradinho 2, uma comunidade carente que foi assentada pelo governo, são mais de 1.200 famílias, cujo, no seu início, não tinha infraestrutura nenhuma, o esgoto corriação aberto, sem energia elétrica, sem água encanada. Então, nós formamos um grupo, nos associamos, e a partir de então, começou a nossa luta, e hoje nós já conseguimos instalar a luz elétrica nas casas, a água, nesse momento, já se iniciou a obra de esgoto, e então nós conseguimos, através da mobilização, trazer a infraestrutura para o nosso Buritizinho. Mais ou menos, isso é um resumo. Bom dia, meu nome é Arthur, faço gestão de política pública na UNB, e atuo no Movimento Negro, então, a gente está no nosso coletivo negro, do Movimento Negro no Ficar. Meu nome é Ana Paula, sou trabalhadora, estudante de serviço social da Católica, e estagiário do SEDECA, Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Estou aqui, através dele. Bom dia, eu sou o Wilton, sou assistente social, hoje no SEDECA, SEDECA DF, que é o Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Mas, quando a gente trabalha na área de criança e do adolescente, a gente acaba trabalhando em várias áreas, né? Porque, normalmente, as pessoas costumam colocar a criança só como criança, ela não é mais nada. Mas a criança, ela é negra, ela é pobre, ela é mulher. Então, a gente atua nessas várias áreas, porque a criança, ela sofre por todas essas questões. Obrigado. Bom dia, meu nome é Luísa, eu sou cientista política, mestre em ciências sociais, e trabalho na ágil e cooperação em advocação. Bom, então, eu agradeço muito, acho que a apresentação sempre ajuda. Eu só vi uma coisa, eu vou fazer uma pergunta fora do script, certo? Eu vi que tem vários companheiros desse Guardiões, é Guardiões da Vida? Explica para mim o que é isso que eu não conheço. Por favor. É um grupo de voluntários que tem aqui em Brasília, de jovens que trabalham na promoção de valores relacionada à família e vida humana. Trabalha muito a temática da bioética, aqui em Brasília. Tá certo. Obrigada. 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 Bom, o que é a comissão de legislação participativa? A comissão de legislação participativa é uma comissão permanente da Casa. A Casa tem 20 comissões permanentes. Então, nós somos uma dela. Nós fomos a última criada. Nós estamos, esse ano, completando 11 anos. Então, ela foi criada em 2001, fruto de toda aquela mobilização da Constituinte, da Lei de Iniciativa Popular, enfim, dentro de todo o processo de redemocratização do país. Então, a comissão surge, na época, uma das grandes incentivadoras foi a deputada Luísa Herondina, que foi, inclusive, a primeira presidenta da comissão. Então, ela surge como um espaço de poder dentro da estrutura da Câmara dos Deputados, onde a sociedade civil organizada participa do processo legislativo. Então, é como diz a deputada Luísa Herondina, é a porta de entrada dos movimentos sociais, onde os movimentos sociais podem atuar aqui dentro da Câmara. Então, foi a resolução 21 de 2001, de 30 de maio de 2001, e foi instalada no dia 8 de agosto. O presidente da Câmara, na época, era o deputado Aécio Neves, que também foi um grande incentivador da criação dessa comissão, à época. As comissões da Câmara, varia o número de integrantes dela de comissão para comissão. No nosso caso, ela tem 18 membros titulares e 18 membros suplentes. Ela é suprapartidária e a escolha dos membros é um processo de, no começo de cada sessão legislativa, normalmente os partidos mandam questionários para os deputados, para os deputados escolherem em que comissão eles podem atuar. Eles podem atuar, os deputados, no geral, das 20 comissões permanentes, sendo titular em uma e suplente na outra. E tem duas comissões, a nossa, de legislação participativa, e a de segurança pública, que tem o nome cumprido, que eu não lembro, em combate ao crime organizado, que elas são cumulativas. Então, além de ser titular numa, suplente noutra, eles podem ser ou membros ou suplentes na nossa e na de segurança. Quer dizer, é uma, digamos assim, é bom para nós isso, porque senão fica uma disputa muito desigual em termos das 20 comissões. Então, nós temos um presidente, como todas as comissões, um vice-presidente, um segundo e terceiro, três vice-presidentes, que eles são também, a duração da direção das comissões de todas é de um ano, ela é renovada todo ano, e a montagem da presidência das comissões, ela é feita em rodízio, rodízio entre os partidos. São 20 comissões, quer dizer, o partido que tem a maior bancada, ele indica, ele escolhe, ele pode escolher a primeira comissão. Então, normalmente, o partido com maior bancada escolhe a comissão de Constituição e Justiça, que é uma comissão muito importante. E assim vai rodando. E depois volta, roda entre os partidos, e depois volta de novo, o primeiro tem a segunda escolha, a terceira escolha. Aqui, no nosso caso, então, o presidente, neste ano, é o deputado Antônio Garotinho, esses são os titulares e os suplentes. Então, aqui eu só queria fazer um comentário das nossas dificuldades, dificuldades, porque a comissão de legislação participativa, ela é a última a ser escolhida, infelizmente. Porque os partidos, os deputados, têm uma escala de valores, onde que eles querem atuar e onde que eles escolhem atuar. Dá a sua preferência em termos de participação. Infelizmente, do meu ponto de vista, a de direitos humanos e minorias é a décima nona, e nós somos a vigésima. Então, não há uma, digamos assim, não há um interesse grande, nem por parte dos partidos, nem por parte dos parlamentares, de ou serem da direção, da mesa diretora da comissão, ou serem membros. Eu acho que isso é assim, é um longo processo que nós vamos ter, que acho que nós temos que caminhar junto com a sociedade, que acho que só a sociedade civil organizada participando aqui é que vai mostrar também aos deputados a importância da nossa comissão. Então, eu volto a dizer, não no caso do deputado Antônio Garotinho, não vou citar caso nenhum, nome nenhum, mas, quer dizer assim, alguns deputados vêm ser presidentes da nossa comissão, assim, sem aquela vontade. Eles gostariam de ser presidente, diga, fiscalização e controle, finanças e tributação, mas o que coube para ele naquele momento foi a nossa comissão. Então, isso é um registro que eu queria fazer para vocês, que é difícil para nós, quer dizer, esse nosso processo de construção, ele é bastante complexo, porque essa é uma comissão diferente. Ela precisa da sua existência, para o seu fortalecimento, ela precisa tanto da sociedade civil organizada participando da comissão, acreditando nela, fazendo mobilização, pressionando audiências públicas, isso talvez sensibilize os deputados em termos, em todo o processo. Diga. Eu não sei se você me respondeu, mas, a partir da composição que a gente veio, até que ponto esse problema de ser uma das últimas a ser escolhida interfere no processo da participação popular? Com certeza, interfere. Porque todos os presidentes são de partidos diferentes, bancadas diferentes, e têm-se os posicionamentos pessoais. Então, por exemplo, nos dois últimos anos, a comissão de legislação participativa, junto com a de direitos humanos e de educação, nos últimos oito anos, sete, oito anos, a gente vinha fazendo os seminários na luta contra a homofobia, a BGLT apresentando sugestões contra a discriminação, contra a violência, tudo isso. Eram feitas pela comissão. Seminários, audiências públicas, etc., debates. Os dois últimos deputados são ligados, presidentes, aliás, desculpa, à bancada evangélica, que tem dificuldade de lidar com esse assunto. Certo? Quer dizer, tem posições bastante claras sobre isso. Então, por exemplo, toda a maioria do movimento e as entidades do movimento gay, lésbico, se afastaram da comissão. por sentir dificuldades de não ter, digamos, um apoio do presidente da comissão em encaminhar as coisas. Sim, diga, padre. Será que essa fala sua que dá a impressão que essa comissão é um pouco marginal ou marginalizada, será que isso significa uma falta de vontade política do deputado e partido de dialogar com a sociedade? Eu acho que é bem complexo as nossas dificuldades, por isso que eu quis tocar nisso. Eu acho que tem uma discussão que ela é profunda, que é a democracia, é a representativa e a democracia direta. Quer dizer, no fundo, eu acho que isso que está em discussão em boa parte dos casos. Quer dizer, tem, inclusive, o movimento interno da casa, não é um movimento escrito, elaborado, organizado, de extinção da nossa comissão, meio que dizendo assim, não é necessário. Por quê? Porque os parlamentares que estão aqui, eles já são representantes do povo, foram eleitos pelo povo e já representam o povo. Portanto, não tem necessidade da comissão de legislação participativa. Isso não está escrito, não é explícito, mas a gente sente, a gente sente nas dificuldades que a gente vai encontrando ao longo da caminhada, de que isso, em muitos casos, isso está por detrás, sim. Sônia, Sônia, só um pouquinho, então, os membros da comissão podem, às vezes, não escolher ser membro da comissão e acabar entrando na comissão? Porque sobrou? Não, o membro da comissão, ele só entra se ele quer mesmo. Se ele não quer, ele não é obrigado a entrar. O que ele pode virar é, sem ter aquela vontade, pode virar presidente da comissão. Eu vou citar um caso concreto, estou falando porque é público aqui. O deputado do ano passado, Vitor Paulo, que foi presidente da nossa comissão em 2011, do PRTB, ele chegou lá na comissão, tomou posse, ele fez uma reunião com todos os nossos funcionários. E ele começou dizendo, para susto nosso, dizendo assim, eu não queria ser presidente dessa comissão, eu queria ser presidente da comissão de relações exteriores. Certo? Quer dizer, depois, ele não foi um mau presidente, ele foi bom, a gente trabalhou bem com ele e tal, mas ele foi muito sincero e espontâneo ao dizer isso, nós é que ficamos meio triste, porque falamos, ah, é ruim, então isso pode acontecer, quer dizer, até por ganhar visibilidade aqui dentro, acaba aceitando, mas preferiria estar numa outra presidência. Tá? Vamos seguir em frente, essa é a nossa tropa desse ano. Então, nós tivemos todos esses vice-presidentes, vocês podem ver, a primeira, então, foi a deputada Luísa Herondina e foi variando de partido, tal, 2011 foi o Vitor Paulo que eu acabei de falar e este ano nós temos o Antônio Garotinho. Bom, o que nós fazemos? Acho que eu já disse antes, mas a gente recebe as sugestões de iniciativa legislativa, pareceres técnicos, exposições, propostas oriundas da sociedade civil organizada. Certo? Esse é o nosso foco, esse é o pensamento, que é importante a sociedade civil se organizar autonomamente do governo e do legislativo para reivindicar os seus direitos. que tipo de sugestões podem ser apresentadas? Então, as mais variadas, da alçada das comissões, projeto de lei, ordinária, complementar, decreto legislativo, projeto de resolução, uma coisa, então, que é muito feito, requerimentos de audiência pública, seminários, mesas redondas, pode, as entidades podem apresentar uma proposta de emenda à Constituição PEC, mas, como isso não é alçada da comissão, então, isso tramita, entra como projeto de emenda à Constituição, mas, depois, tem que ser ou a entidade ou o relator e lhe coleta as assinaturas necessárias para tramitar enquanto PEC. Então, quem pode apresentar a sugestão? Todo mundo. ONGs, associações de órgãos de classe, sindicatos, entidades da sociedade civil, menos partidos políticos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, desde que tenham participação paritária da sociedade. Nós temos, em vários momentos, nós temos vários projetos de resolução, que são encaminhados pelos anos anteriores, de a gente fazer alterações ao regimento interno da Casa, e, no caso aqui, nós gostaríamos que pudessem apresentar sugestões partidos políticos que não têm representação aqui no Congresso. São partidos pequenos que ainda não têm representação no Congresso. A nossa proposta já de tempo, mas não está andando, seria isso. Os partidos políticos sem representação no Congresso Nacional poderiam também apresentar sugestões. Bom, só a sociedade civil organizada apresenta? Não. Não e sim. Começaram, eu acho que lá para trás, eu nem estava na comissão, a ter pessoas individuais que têm sugestões, muitas vezes, excelentes sugestões de emenda ou de lei, mas elas são elas sozinhas, não pertencem a uma entidade. Então, foi criado o Banco de Ideias que é vinculado à nossa comissão, que é um espaço destinado ao cidadão para apresentação de ideias que ficam armazenadas num banco de dados para consulta de parlamentares e entidades da sociedade civil organizada. Então, isso está disponível na página da comissão. A ideia é que as entidades da sociedade civil podem se apropriar de repente vê uma proposta individual e diz que, bom, é legal, a minha entidade vai endossar essa proposta e apresenta para nós ou mesmo os deputados que a gente encaminha para eles as ideias que foram mandadas para nós. E o Fale com a comissão, que também é individual, que é um espaço destinado ao cidadão para sugestões, reclamações, elogios, dúvidas, solicitações, além de todo um outro espectro que depois vocês vão numa próxima palestra ficar sabendo de todas as outras possibilidades do cidadão entrar em contato com a Câmara dos Deputados. Tem uma discussão que muitas vezes a sociedade se confunde da lei de iniciativa popular e da comissão de legislação participativa. São duas coisas diferentes. Na comissão não tem necessidade de coleta de assinaturas. E na lei de iniciativa popular, vocês sabem, está na Constituição Federal, artigo 61, parágrafo 2, é uma lei subscrita por 1% do eleitorado nacional, que hoje em dia dá 1 milhão e 400 milhões de eleitores, distribuído por pelo menos cinco estados, com no menos de 3 décimos por cento dos eleitores de cada um deles. Então, a lei de iniciativa popular, que a maioria de vocês conhecem, também nós temos propostas para que ela passe pela comissão, que a comissão seja uma facilitadora para os encaminhamentos da lei de iniciativa popular, mas por enquanto nós não damos opinião, nós não recebemos, a gente só recebe da sociedade civil organizada individualmente por entidade. que documentos são necessários? Um estatuto da entidade, ata de estatuto da entidade, registrado em cartório, um documento da última eleição que prove a atual diretoria e uma ata da reunião que a entidade deliberou pelo envio da sugestão. Por que que nós nos colocamos essas exigências e a gente leva elas muito a sério porque tem entidades e identidades no país, quer dizer, não tem só entidades, associações, ONGs, etc., só do bem, quer dizer, nós já tivemos várias dificuldades, quer dizer, o próprio crime, a turma do mal tem essas entidades, então, a gente procura fazer com que não haja manipulação. Então, as entidades mandam isso e a gente faz uma verificação que ela não é burocrática, mas também nós queremos, como para nós a comissão é uma coisa muito séria e importante para que ela cresça, se consolide, então, a gente também precisa ser muito sério nos critérios de recebimento das sugestões. E eu quero dizer aí que não é critério de mérito da... Certo? Quer dizer, a proposta nós não fazemos nenhum tipo de, como é que se diz, de juízo de valor. Todas as propostas que chegam, todas as sugestões, são recebidas por nós. Daí, daqui a pouco eu explico o trâmite disso. Então, só para deixar bem claro, nós, se nós rejeitarmos ou pedirmos algum documento, essa para a entidade, em função absolutamente jurídica, o Aldo pode dizer isso? Oi, bom dia, pessoal. na verdade, essa documentação que a gente solicita para as entidades, ela parte do nosso regulamento. Então, a princípio, pode parecer uma exigência para que isso? Mas, como a Sônia explicou, nós tomamos o cuidado da participação da sociedade realmente ser efetiva e não participações individuais, nós temos o campo próprio. Então, são documentos, são poucos os documentos e com facilidade qualquer associação tem esse alcance de entregar dessa forma e nós damos o prazo necessário para ela entregar. Então, acho que isso aí é só uma segurança para a comissão e para a própria, para as demais associações que também têm interesse em participar da CLP. Diga ali, meu companheiro. Professora, qual a diferença ou a vantagem de apresentar o projeto pela comissão, apresentar o projeto pela entidade, pela sociedade civil ou pegar esse projeto e entregar na mão de algum deputado parlamentar integrante da comissão? Porque, às vezes, eu pensando assim, o deputado, o fato dele ser o autor da proponência, ele vai acompanhar, vai se empenhar mais pela aprovação. Ou não, o fato de a gente apresentar como sociedade civil se o projeto flui normalmente independente de ter um padrinho político. Tem essa diferença? Quer dizer, a sensação que eu tenho é assim, a sociedade civil entrega o projeto ele fica lá dez anos. Ou, se eu entrego na mão do deputado garotinho, o projeto vai rapidão, assim. Não sei, tem essa avaliação, assim, sociedade civil e autor integrante da comissão? Obrigado. Claro que tem. Não, eu acho legal a pergunta. Quando eu fiz assim, não, é porque, é, claro que qualquer entidade ou qualquer pessoa que tem relação com parlamentar, deputado federal, etc., conversem a entidade e na maioria dos casos a entidade encaminha a sua reivindicação para um parlamentar, é o que mais normalmente acontece. E não tem problema nenhum disso, certo? Eu vou defender, porque eu defendo a comissão, qual que é a nossa vantagem? Você não fica, digamos, subordinado a nenhum parlamentar e a nenhum partido, certo? Aqui, o que se mantém em pé, o que está à frente das coisas é a entidade. A entidade está sugerindo. Ela não está dependendo do partido A, B ou C ou do parlamentar A, X, Y ou Z. Por melhor que eles sejam. Quer dizer, é uma coisa que mantém a autonomia da entidade o tempo todo. O que nós fazemos? Não é que a entidade apresenta e daí, bom, não. Nós damos um acompanhamento e informações, todas as informações necessárias para a entidade estar acompanhando. Então, por exemplo, já desde o começo, quando chega, acho que pode... Quando chega a sugestão, toda a documentação está em ordem, é designado um relator, certo? Esse relator, na maioria dos casos, não é aleatório, quer dizer, a prerrogativa é do presidente da comissão de designar o relator. Mas eu, como secretária, auxiliar da comissão, eu faço o diálogo com a entidade e pergunto assim, vocês têm alguma preferência de relator, alguém que apoie a ideia de vocês, porque nós não podemos botar também um projeto que, sei lá, entendeu, de, deixa eu dizer, surgiu uma sugestão da União das Escolas Particulares que era para diminuir o tempo que o aluno pudesse ficar inadimplente, certo? Então, a escolha do relator nesse caso em específico, nós olhamos toda a turma que tinha ligação com a área de educação, com as escolas, ou empresariado, não tem normalmente na nossa comissão, e sugerimos, a entidade sugeriu que fosse designado uma pessoa que iria estar defendendo a posição dela, entendeu? Então, daí isso acontece. Daí, a comissão, estou meio enrolada, fala aí que eu me enrolei. Arthur, né? Arthur, sua pergunta é pertinente, mas a gente analisa a situação, veja bem, eu vou apresentar uma sugestão, entregar essa sugestão para o parlamentar, ou vou entregar a sugestão para o CNP, que é um órgão da Câmara dos Deputados. Sua sugestão, após feito o parecer do relator e aprovado, ela é respaldada por um colegiado de uma comissão. Então, o respaldo de um colegiado, eu acho que isso aí não resta dúvida, é muito mais forte do que ter um parlamentar entendendo que a sua ideia é pertinente. Se ela for aprovada, além de não perder a entidade que você pertence, ela vai com o nome, ela vai com a indicação da entidade. Do parlamentar é do parlamentar. Então, o respaldo que você tem com a aprovação do colegiado, isso por si só já dá muito mais credibilidade à sua sugestão. Então, eu acho que indubitavelmente apresentar na CLP, ela dá muito mais força. Sem tirar, lógico, cada deputado tem a prerrogativa, ele entendeu que sua ideia é interessante, ele pode apresentar, mas isso aí vai ser um projeto de lei, um projeto de lei complementar dele. Não vai ser da comissão e não vai ter indicação da sua entidade. Acho que está respondida a pergunta. Vai acompanhando, depois de ser aprovado na nossa comissão, e daí vai para a Secretaria-Geral da Mesa que indica as comissões pertinentes, temáticas que vão analisar, nós vamos informando a entidade, entendeu? Olha, foi para a comissão tal, o relator designado é tal, quer dizer, então a entidade tem condições de acompanhar, de pressionar, de ligar, enfim, de pressionar literalmente mesmo. Os deputados não apresentam proposições de iniciativa deles, né, na CLP? Não, não apresentam. Eles podem apresentar requerimentos de audiência pública, né, isso sim, eles podem, mas, de preferência, o que a gente procura orientar os membros é que a audiência que eles solicitem tem a ver com as sugestões recebidas pela comissão, para não ser alguma coisa, né, às vezes acontece alguma coisa que não tem nada a ver com a comissão, mas a gente procura manter o eixo da vinculação da comissão com as entidades. Aqui tem um, como é que anda uma coisa, então a sociedade civil, apresenta a sugestão aqui na CLP, é designado um relator, vai para o plenário da CLP. Se rejeitado, vai para o arquivo, aprovado, vai para a mesa diretora, isso num caso de um projeto de lei ordinária. Daí, segue o ritmo, o caminho de todos os projetos, né, comissões temáticas, plenário, etc., depois vocês recebem isso e vocês vão entender melhor. O que eu queria dizer aqui, é que, assim, são muito poucas as sugestões rejeitadas na nossa comissão, porque tem muito deputado muito bom e que acredita na participação popular, de fato. então, mesmo que seja uma proposta que ele individualmente ache que, não, não é por aí, ele fala assim, não, vamos acatar, deixa tramitar dentro da Câmara, vamos deixar esse assunto ser debatido, já que a nossa comissão, ela não, nada é terminativo, tudo tem que ir para o plenário. Então, assim, só as proposições, as sugestões muito esdrúxulas, né, então, elas são, rejeitadas, vou contar aqui um exemplo de uma que foi rejeitada, a de uma entidade do Rio de Janeiro que queria rever a lei áurea pelo seguinte motivo, quando os escravos eram trazidos da África, foi um documento muito grande, muito consubstanciado, era legal eles trazerem, portanto, a lei áurea expropriou os proprietários de escravos e pedia a indenização dos antigos proprietários de escravos, porque se você imagina que isso é uma coisa, tem entidade que manda esse tipo de sugestão, que vai fazer, né, então, claro, uma coisa dessa não tem sentido nenhum, botar para tramitar na Câmara, é só um demérito a todos, então, uma coisa dessa é rejeitada sem muita discussão, pelo plenário da comissão, vamos em frente. Bom, até 2011, nós tivemos 19 reuniões de eleição, 162 reuniões deliberativas, 79 reuniões de agência pública, 60 seminários e 34 outros eventos, que é ida aos estados, mesa redonda, e coisas assim. Pode parecer pouco? Não é, né, não é porque se você pegar o desempenho de cada um dos parlamentares, o esforço que ele faz, quantos projetos ele apresenta, quantos projetos ele consegue aprovar, a gente chega à conclusão que, apesar dos nossos números serem pequenos, eles são bastante significativos comparados com a, com a, o que anda na casa, né, nós até hoje, pode andar, até hoje, nós aprovamos a lei que, origem da CLP 11.419 de 2006, apresentada pela AJUF em 2001, vocês viram que ela foi aprovada em plenário no dia 30 de 11 de 2006 e que era a digitalização, a perfeição a regra sobre a informatização do processo judicial, está aí. Aqui, eu estou com o colega Marcelo, aqui o Marcelo também da comissão, que fala assim, olha, isso é um dos exemplos da diferença entre um projeto AJUF apresentando para um parlamentar e na comissão, quer dizer, aqui a entidade, ela vai até o final e ela fica com mérito de ter feito esse trabalho. A outra que nós aprovamos já foi agora em 2012, a lei 12.694 que permite a formação de colegiados de juízes para julgamento de crimes hediondos cometidos por grupos organizados, também da AJUF, é uma sugestão que entrou em 2006 e foi aprovada agora em plenário em 2012, em julho. E nós temos a terceira que foi agora foi aprovada no plenário da Câmara agora em outubro e que foi para o Senado de uma associação aqui de Brasília, Associação Brasileira de Acessibilidade, que enviou essa sugestão em 2002 e que altera a lei de acessibilidade para eliminar barreiras de acesso a portais públicos e a sites de interesse público por parte de portadores de deficiência. Então, isso foi aprovado agora em outubro e foi para o Senado. Nós temos, vou falar sobre isso, 34 projetos prontos para votação no plenário da Câmara, sendo 32 projetos de lei e dois projetos de lei complementar. E, além disso, nós temos 121 proposições de autoria da CLP, das entidades, tramitando nas comissões da Câmara. Aqui eu queria fazer um parênteses para falar da dificuldade. Então, vocês veem que os projetos aprovados entraram em 2001, 2002 e muitos anos depois eles vão ser aprovados e tem 34 prontos para votação. Então, toda hora os nossos presidentes apresentam requerimento, vão na reunião dos líderes pedindo para que os projetos das entidades, da comissão, sejam colocados na ordem do dia. Mas é uma luta muito difícil, porque é o colégio de líderes que decide a pauta a cada semana, na prática, é isso, e sempre tem muitos projetos importantíssimos para o país e o nosso acaba ficando ali numa fila muito grande. Claro que não são só os nossos, quer dizer, projetos de parlamentares também estão há anos intermináveis na fila. Estamos tentando, eu já passo a palavra, também tem deputados, ex-presidentes nossos que encaminharam para mudar o regimento interno da casa para obrigar que pelo menos a cada três meses ou seja um projeto da comissão seja colocado na pauta do plenário. Mas isso não foi aprovado ainda, isso é uma luta nossa. Eu já respondo a minha pergunta, sentido, se tem, se a liderança não concorda, vão deixar no limbo essa proposta e o tempo passa, passa, mas se tem agora uma proposta de mudança de regimento para evitar esse abandono. É, tem, vamos ver se a gente consegue aprovar. Um exemplo disso, claro, é porque a gente também, além da comissão receber sugestões de projetos de lei, digamos, entre aspas, de assuntos menores, a gente recebeu dois grandes projetos que foram organizados por entidades, a de reforma tributária e a de reforma política, certo? A de reforma política que eu queria falar, nós fizemos audiências, fizemos seminários, bombou todo mundo, as entidades não estavam conseguindo falar com o relator que era o deputado, acho que era o Sandro Mabel, ele não recebia as entidades, mas ele veio numa audiência da CLP para discutir com as entidades. Mas a reforma política é aquela coisa complexa, que não vai para canto nenhum, então está aí parado nos escaninhos de alguém, o que os movimentos estão fazendo? Estão coletando 1 milhão e 400 mil assinaturas para apresentar um projeto de iniciativa popular sobre a reforma política. quer dizer que então isso complementa, quer dizer, qual a força de um projeto de lei de iniciativa popular com 1 milhão e 400 mil assinaturas, ela tem um peso, ela mexe com essa casa. Isso eu acho que a lei da ficha limpa, as outras, a primeira aprovada sobre a questão do fundo de moradia, mexe com a casa. Então, as entidades e a turma da reforma política estão fazendo isso, coletando as assinaturas. Então, as entidades precisam trabalhar em todas as frentes e a CLP se coloca à disposição para ser uma frente dessa de batalha também pela vontade dos movimentos e do povo. Professora, quantos projetos estão em tramitação lá na CLP? Por alto, só para você ter ideia assim, né? Essa, 121, uma que... Essas 121 estão em outras comissões, né? Já passaram, foram aprovadas na nossa. Certo. Agora, quantas que estão na CLP? Por outro? Esse ano, chegaram umas 34 sugestões só. Então, é essas que estão com os relatores, etc. As outras todas andaram ou foram rejeitadas pelo caminho e tal. No total, até hoje, nesses 11 anos, a gente recebeu quase 900 sugestões. Ah, porque assim, esse 34 vai para o plenário principal, né? Agora, é pronta para a pauta do plenário, né? É isso, do plenário. Então, tramitou, tramita cerca de 900 pelo CLP. É, entraram pela CLP perto de 900. Perto de 900. Isso. Mas muitas foram caindo ao longo do caminho, né? Ah, entendi. Certo? Eu digo caindo assim, são rejeitadas nas comissões e acabam nem chegando no plenário. Certo? Digo, no caso só da CLP, essas 900 podem ir lá mesmo e não nem passam para outra comissão. Ela já pode ter sido rejeitada ali mesmo, né? Pode cair. Ah, tá. Tá. Sônia, posso fazer uma pergunta também? Claro que pode. Oi? Sim, sou o Thaís, estou na coordenação aqui do curso, né? Tá. Se vocês recebem sugestões sobre o mesmo tema, conflitantes, como é que isso é feito? Se elas são agrupadas de alguma forma ou se tomam caminhos independentes? Ou se são duas ou algumas sobre o mesmo tema que se complementam? Oi, Thaís. na verdade, quando as sugestões têm o mesmo propósito, são bem similares, o nosso regulamento garante já que essa sugestão ela não vai ser apenas se tiverem muitas a esse respeito, mas ela geralmente é a pensada a primeira que chegou com o mesmo tema. Então, se você apresenta uma sugestão que é para mudar alguma mudança na educação e vem também uma outra proposta, uma outra sugestão em seguida de uma outra associação com essa finalidade, ela é a pensada e começa a tramitar, vai para o mesmo relator para fazer a apreciação conjunta. Ok? E quando a abordagem é conflitante? É o mesmo procedimento aqui? Não, quando a abordagem é conflitante, você pode até mandar para o mesmo relator, porque se você identificar que você tem o mesmo propósito com direções diferentes, é mudar, um quer mudar, outro quer, inclusive, vamos supor, restringir mais um acesso para alguma coisa. Você pode até mandar para o mesmo relator, até porque uma seria, como é que um vai dar um parecer favorável e o outro vai fazer um parecer contrário. Geralmente, num caso desse, uma situação dessa, ele iria para o mesmo relator e ele tomaria uma decisão em relação àquela matéria. Agora, não significa que se isso não for aprovado no ano seguinte, na próxima sessão legislativa, a gente não possa receber e designar um outro relator para discutir de uma outra forma aquela proposta, aquela sugestão. Aqui as leis de iniciativa popular, então, que já tiveram sucesso, a do Fundo Nacional de Moradia, que foi a primeira, os crimes hediondos, que é conhecido como o projeto Glória Pérez, a lei do voto e a lei da ficha limpa, que é a última, a mais recente. E tem uma outra que foi apresentada que ainda está em tramitação no Senado. Bom, vou falar mais sobre a lei de ficha limpa. Como é que está o tempo? Vocês vão fazendo perguntas, tá? porque senão eu vou falando, eu sou de falar muito, Sônia. Diga. Aqui, ó. Oi. Eu vou fazer uma pergunta, você quer fazer, Jarbas, perguntas que você quer fazer? Tem dois colegas que adotaram a pergunta do Jarbas aqui, eu ia fazer o nome dele, mas ele mesmo vai fazer. Ele tem a voz mais bonita, Jesus. Ele tem a voz mais bonita que a minha, então, Jarbas, a pergunta é a sua. Jarbas. Eu coloquei aqui a questão do seguinte, o tamanho da organização, qual o número que seria necessário, se influencia, porque, na verdade, boas ideias temos muitos, teríamos que ter um padrinho, um deputado como um padrinho, e, assim, pela experiência, a experiência da senhora, qual seria o caminho das pedras para que fosse aprovado um projeto? Se eu tivesse essa resposta, eu não ia ser secretária da comissão, eu ia estar em campo aí, entendeu? Não, está certo, eu estou brincando aqui, e é justa a sua pergunta. Olha, assim, não faz diferença se é uma associação de moradores, ou uma associação de mães, certo? Ou se é uma grande central sindical, a CUT, a força sindical, quer dizer, qualquer entidade, ela, existindo legalmente, ela pode, ela deve mandar a sugestão para nós. Tamanho, número de membros, do jeito que é o estatuto, nós não mexemos na autonomia da entidade e todas, independente do tamanho, têm os mesmos direitos dentro da comissão e recebem o mesmo tratamento. Pode ser que, em alguns casos, a gente fica meio assustado. O Aldo me perguntou, semana passada, Sônia, chegou aqui um estatuto onde a presidente, a presidência é de 15 anos. eu que já tenho bastante quilometragem rodada e conheço muitas entidades, quer dizer, 15 anos uma presidência é estranho, mas nós não podemos interferir nisso, certo? A gente pode fazer um comentário entre nós, mas isso não existe, esse tipo de restrição ou de coisas, diga. Eu queria que você me corrigisse se eu tivesse enganado. Então, a impressão que me passa no que você diz é assim, não importa se a entidade sendo legal, se ela defende as violetas azuis da Serra da Mantiqueira, ela submete o projeto e você diz, ok, está tudo ok, vamos para frente, é isso. Exatamente. Nós não entramos no mérito e nós não fazemos nenhum tipo de restrição a conteúdo da proposta nem ao tipo de organização, se é grande, se é pequena, entendeu? Como é que a diretoria é montada, não? Tando registrado, tendo em dia, que é legal. Para isso, nesse caso, você não precisa ter padrinho nenhum num primeiro momento para você entrar com o projeto, você não precisa de padrinho, certo? Você é livre, tem o direito, vem e apresenta. No processo, quer dizer, quando ela foi aprovada na comissão, certo? Então, aí você já começa a ter relação com o relator, certo? O relator, dando parecer favorável, ele, em princípio, já é um parceiro seu, certo? Daí você, tanto pela internet, você pode acompanhar, como nós também vamos te informando, ou vocês ligando para a gente, onde é que está, está parado aonde, né? Então, coisas simultâneas. Uma entidade grande, eu vou falar de central sindical, que são as que têm maior capacidade de mobilização, tem sede aqui, tem gente, tem finanças para mais ou para menos, mas tem. Então, eles vêm diretamente aqui, pressionam, vão de gabinete em gabinete, vão nas comissões, andam com faixa, cartaz, não sei o quê, é um tipo de pressão. Entidade pequena não tem condição nisso, e a maioria não tem representação em Brasília, nem nada. Daí tem que começar mais, a minha sugestão é de onde for, da unidade da federação que tiver sediada a entidade, quer dizer, começar pelos parlamentares mais próximos que você tem acesso, etc., para ir concretizando, fechando, consolidando apoio à proposta. Entendeu? Então, daí é isso, tem que fazer um acompanhamento, tem que estar junto. Nós temos casos aqui de entidades que são pequenas, mas é que o Palma Ônibus vem para cá e está sempre no pé dos parlamentares. o tempo inteiro e tendo apoio. Para ajudar tudo isso, a gente, a ideia inicial é ter comissões de legislação participativa nas assembleias legislativas. O sonho seria em todas as câmaras municipais, mas nós sabemos que isso é um sonho, mas pelo menos das capitais e das grandes cidades, porque isso ajudaria muito tanto o processo de conscientização da sociedade, dos seus direitos de participar, além de votar, da importância da organização e da luta, começaria já bem de baixo, não é? Quer dizer, na cidade, nos municípios, nas assembleias legislativas. Agora, esse é um processo hercúleo, porque também nos estados e nas câmaras muda todo ano. Então, já começa por aí, começa a consolidar, já muda o presidente de novo, então, o acompanhamento que a gente faz e tenta fazer, ele não é fácil, ele exigiria mais pessoal da nossa parte, mais condições de viajar, de ir para os estados, não nós funcionários, é o parlamentar que tem que, quando eu digo nós, entendo, nós somos a retaguarda da comissão, o nós é sempre os parlamentares. Algumas comissões estaduais, como a de Minas Gerais, são fantásticas, eles estão conseguindo lá até que as entidades da sociedade civil dêem opinião e apresentem emendas ao orçamento, certo? Então, lá, quando se consolida, quando pega a gente que acredita naquilo, parlamentares que acreditam, vai andando. Na comissão de legislação participativa, na Câmara Municipal de Manaus, que foi o deputado agora federal, Francisco Prassiano, a época que criou, ele conseguiu que as entidades não só falassem na comissão, que isso é um ponto que a gente ainda não falou, mas nas nossas audiências a sociedade fala, na reunião deliberativa que entrou o ponto de pauta daquela entidade, a entidade é convidada a vir falar, ela vem defender aqui, ela tem direito à palavra e à defesa da sua proposta, mas só na nossa. Lá em Manaus, o Francisco Prassiano conseguiu aprovar que em todas as comissões a entidade tem direito a falar. Então, se passa pela comissão de educação lá de Manaus, uma proposta da sociedade civil, a entidade também pode lá defender a sua proposta na comissão de educação, quer dizer, a sociedade lá em Manaus tem direito a acompanhar todo o processo e se manifestar. Aqui nós continuamos só na nossa. Mas seria muito importante, a gente pede a todos, já fizemos três videoconferências através do Interleges para criar uma rede, mas é bastante difícil. Se a gente tem aqui na Câmara que a gente tem funcionários, tem plenário, quer dizer, tem uma estrutura, então, nas assembleias legislativas, já é difícil. Câmara Municipal, então, é quase impossível ela num cantinho, não tem nem sala para se reunir, a comissão se tem, se reúne uma vez por mês, difícil. Sônia, isso que tu está dizendo, tu acha que é em função de que isso tira um pouco o poder do vereador ou do deputado de encabeçar uma proposição que é trazida para a sociedade, isso? Interesses pessoais? É, é minha opinião bem particular, certo? Nesses casos, quer dizer, claro que não, isso não é opinião da comissão, é minha particular que eu tenho sentido no dia a dia, na vida, entendeu? Quer dizer, aqui, às vezes, a gente encontra isso, o, 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 chega um membro da nossa comissão, apresenta um requerimento, tipo, para fazer uma audiência pública, legal, tal, não sei o quê, tipo essa agora que nós vamos fazer semana que vem de novo sobre o exame da ordem, da OAB. Então, o doutor Grilo veio com requerimento, a gente falou, doutor Grilo, vê se a OAB, vê se a OAB não, mas vê se algum movimento, tal, apresenta a sugestão, não é? Quer dizer, ele falou, não, mas fica difícil, vai demorar, eu ainda quero fazer esse ano, então acabou sendo um requerimento dele. As entidades vão participar, certo? Já estão confirmados, vocês sabem que esse debate está super quente, mas, assim, o tempo inteiro a gente tem que fazer um movimento pedindo para os parlamentares, e vários fazem isso, né? O próprio doutor Grilo trouxe os odontólogos, depois trouxe a turma da obesidade, não é? Quer dizer, trouxe as entidades para nós, que é um outro trabalho que a gente faz para os deputados também mobilizarem as entidades para participarem aqui. Ei, está escrito ou vem estimulando? Ah, desculpa, você ia continuar? Ia. Ia? Me perdoe. Ladies first. Obrigada. No caso, assim, estou entendendo que é muito mais vantajoso entrar pela comissão do que entrar com um deputado em especial, porque se esse deputado em especial, ele pode ter os seus parceiros e angariar algumas parcerias para andar com o projeto ou não, tem os seus desafetos também. E pela comissão, a entidade seria protagonista e iria junto com a comissão e todos os caminhos até o fim com a assessoria de vocês. Isso? Isso. Obrigada. E aqui está escrito que a CLP aqui está estimulando que dizer que a constituição da comissão de direção participativa no Estado depende de cada Assembleia Legislativa e de cada município. Mas não é possível fazer uma lei que obriga os Estados e os municípios a ter esse tipo de comissão para favorecer a democracia direta? Não pode, né, doutor? Na verdade, a proposta, inclusive, pode ser apresentada, né? Para a gente analisar e saber se é competência, se seria, no caso, uma competência do Congresso Nacional. Porque como a gente vai aqui, quando a gente fala isso é até bom lembrar vocês, qual é a competência aqui das sugestões quando são apresentadas? A competência do Congresso Nacional é para análise de leis nacionais e federais. então seria visto o aspecto de câmaras municipais e câmaras estaduais para saber realmente até onde a gente pode intervir nisso. Agora, por isso que a gente vem, a gente fala que vem estimulando, porque a gente busca contato com as câmaras para saber o interesse de criação, inclusive com as mídias que serão faladas em um segundo momento aí, que a câmara está criando, para dar maior interação com a sociedade, não só a mais próxima, mas as de outros estados e outros municípios para entenderem o que que é a CLP e como era interessante a existência dela também nos estados e municípios. Então, na verdade, uma proposta disso deveria ser analisada. A princípio, eu acho que caberia a cada estado e cada município verificar a atuação da sua CLP. porque se a gente pegar o número 14, o artigo 14 da Conselho Federal, da Iniciativa Popular, está um pouco ligado à sociedade civil para poder se expressar, estava propondo uma lei que obriga, porque tem município que não vai querer, tem estado que não quer, então, realmente, não, está em jogo o interesse público. Então, eu acho que o Congresso poderia realmente, como tem ser de obrigação que vem da União para os estados e municípios. Talvez como uma proposta de emenda constitucional, né? Quem sabe? Bom, próximo. Então, Comissão de Legislação Participativa, tema nós, somos nós, aqui no Senado, ela é junta, é Comissão de Direitos Humanos e Comissão de Legislação Participativa. Nas Assembleias Legislativas, nós temos nesses estados as comissões funcionando e aqui nessas câmaras municipais. Só para vocês terem ideia, essa nossa listagem, ela com certeza tem falhas, não é? Porque não é fácil a gente acompanhar, algumas são câmaras municipais bem pequenas, não de capitais, e daí às vezes nem o telefone funciona, a internet não vai, então, essas informações em princípio são essas, podem ser que tenham bem mais, né? E pode ser que algumas dessas não tenham este ano, né? Porque todo ano vai mudando, um ano pode ter, o ano seguinte pode não ter. Andando. Bom, a Câmara, isso vai ser explicado depois para vocês, tem vários canais de comunicação com a Lei do Direito à Informação, a Câmara está se aprimorando cada vez mais nessa questão de abrir o maior número possível de canais para a sociedade ter acesso aqui. Então, há bate-papos que são organizados com parlamentares sobre diversos tipos de assunto, que isso é, eu acho que é o SECOM que organiza. O E-Democracia é uma grande conquista nossa, nossa, de todos os nós, de toda a casa, né? Sobre a participação via internet, nos computadores, com debates, como essa audiência que está sendo transmitida, tudo isso é fruto de um trabalho muito grande, de um apoio, de uma decisão política da direção da casa, mas também do apoio de algumas dezenas de companheiros como o Gilson que está aí que é um colega fantástico e que trabalha diuturnamente para ajudar nessa área de ampliar os canais de comunicação. A casa tem também o fale com ouvidoria que daí é através e-mail com a ouvidoria, tem o fale com deputado que é normal, o fale conosco da casa também, tem as redes sociais que por enquanto tem alguns nas casas, mas que todo o departamento de comissões está se organizando para cada comissão ter a sua, o seu Facebook, o seu Twitter, o seu, sei lá mais o que. Eu disse que Câmara, que é o 0800, então, que recebe tudo e que encaminha para os órgãos o que lhe é respeito e eu quero contar para vocês que o 0800 dá um trabalho danado porque eu tenho um amiguinho, entre aspas, que mora em Petrópolis, ele é um jovem, participa da pastoral da juventude lá em Petrópolis e tem um orelhão na frente da casa dele. Eu liguei para ele, eu sei tudo isso porque eu liguei, porque ele liga dezenas de vezes por mês mandando ideias intermináveis. Eu liguei para ele, eu queria entender o que estava acontecendo, porque é um cidadão tão ativo. Ele me contou a história que ele tem o orelhão em frente à casa dele e que duas vezes por semana tem reunião na igreja da pastoral. E lá se discute muito, surgem muitas ideias, ele anota tudo, volta para casa, pega o orelhão e pronto, e manda bala. Então, ele está certo antes, a população toda tivesse esse grau de consciência e de participação, mas ele dá um trabalho danado para nós. Eu ainda vou lá em Petrópolis para conhecê-lo pessoalmente. Ele é uma simpatia muito querida. Bom, e aqui sua proposta pode virar lei que está na página da Câmara, mas aí que remete a nós, tanto a comissão como a lei de iniciativa popular. Depois, isso tudo vai ser detalhado para vocês dentro do curso. Aqui são os nossos contatos e a gente agradece muito em meu nome dizer que não sou só eu, mas tem uma equipe pequena, mas maravilhosa na comissão de funcionários da casa que também vestem a camisa e dioturnamente estamos na batalha. Diga, quem que você... Professor Sônia, a comissão tem alguma verba para seminários, eventos, as comissões, tem algum relacionamento? As comissões tem uma verba esse ano foi de quanto? 100 mil? 70? Não, dobrou. Era 35, então acho que passou para 70. 70 mil anuais. Certo? Que então a gente, a cada audiência, a cada seminário, então nós podemos pagar no máximo três passagens aéreas para os convidados, também se for o caso hospedagem e para isso a gente faz os banners, os folders, a programação e também o que nós da comissão fazemos muito, muito, médio, são as separatas. O que são as separatas? Então, por exemplo, todas as audiências que teve sobre a reforma política, sobre a reforma tributária, que por exemplo tiveram muito conteúdo, foram muito densas, a gente fez uma publicação e dá retorno, isso volta para as entidades, porque a gente sabe que nem todo mundo tem acesso permanente e contínuo para ficar lendo textos pela internet e entende todo esse mundo e isso está num processo de conhecimento. Então, a gente produz essas separatas, justamente, que aqui chama separata, mas no fim é uma cartilha, com todo o conteúdo das nossas audiências e mesas redondas. Então, cada comissão com essa verba vai administrando. É pouco, é pouco, mas antes, há dois anos atrás, a gente não tinha nada. Depois nós passamos no retrasado até 35 mil e agora temos 70 mil cada comissão. Claro que se tem, por exemplo, a Comissão de Direitos Humanos, ela tem, se acontece, muitas vezes, esses massacres em cadeia, essa violência toda que eles têm que fazer diligências, então eles conseguem com a presidência da casa uma verba extra para atender. Quer dizer, nada vai deixar de ser atendido em termos de urgência e casos graves de crise e daí sai, o dinheiro aparece e com uma exceção isso é cumprido. Então, era isso. Alguém mais tem alguma pergunta? Não? Espero que... Tem. Doze horas em ponto. Eu queria saber quais os requisitos que a CLP usa para aprovar o projeto. Qual a análise que vocês fazem para poder falar assim ah, esse projeto aqui é bom, esse não é, esse já existe, esse já não existe, como é que é que funciona? Esse processo quem faz é o relator designado. Certo? Daí o relator, como existe em todas as comissões e em todos os projetos, é aquele deputado que é indicado pelo presidente para estudar a matéria e dar um parecer sobre aquele projeto. Então, no nosso caso é a mesma coisa. Certo? Quer dizer, tem muitos parlamentares que eles próprios têm assessoria para fazer essa análise e se não tiverem e se não tiverem ou se não puderem a Câmara tem uma consultoria cinco estrelas onde daí é feito o pedido para que consultores deem uma opinião sobre aquela proposta. Uma opinião técnica, né? E daí a consultoria dá a opinião técnica se aquilo está de acordo com as leis, se já está superado, se já foi regulamentado e daí o relator é que dá o parecer. E daí o parecer é votado numa reunião deliberativa da comissão. Daí é votado como todos os outros projetos são. É lido, o relator lê o parecer, os deputados discutem, pode pedir vista para estudar mais, pode pedir vista para dar um parecer diferente, quer dizer, daí vai seguindo os trâmites normais do processo legislativo dentro da casa. Sônia, está rolando aqui uma ideia que o Arthur aqui atrás lançou. Vocês estão falando aí? Não, mas eu estava... Por que que está falando? Eu estou falando... É que quando um rapaz olha atrás... Eu estou vendo o que está rolando, o que está acontecendo. Mas olha... Mas nós não te abandonamos, viu? Ah, está bom. Mas vocês não estão falando mal de mim, não, né? Não, espero que não. Eu consegui derrubar várias perguntas difíceis aqui. É mesmo, é? Bom, diga. Sônia, então, a gente está confabulando aqui de uma ideia de sentar a nossa turma, que são várias organizações, de pensar um evento conjunto com vocês para... Com certeza. Popularizar, né? Socializar tudo isso que a gente está vendo aqui. É tudo o que nós queremos. Então, já tem a parceria. Pronto, estamos à disposição. Maravilha. Aproveitando um intervalozinho, eu queria só registrar, Sônia, que eu choquei com esse assamento sem vergonha, viu, de vocês. É? Aham. Esse assamento de 30, 70 mil, eu estou chocado. Pois é, mas a vida é assim, né? Mas, olha, deixa eu te dizer, só fazer um parênteses para a gente não falar tão mal do presidente da Câmara e do Departamento de Finanças. É que a Câmara compra passagens em lotes, faz aquelas visitações e com os hotéis, então, todos os preços são bem menorzinhos, entendeu? Dá para fazer bastante coisa. Tá bom? Diga. Existe alguma forma de aconselhamento, de orientação em cima da Câmara Municipal do interior, um lugar pequeno, para que vocês possam orientar ou alguma ferramenta onde a gente possa buscar esse recurso para a implementação? Tem. Inclusive, na nossa cartilha, a nossa cartilha tem, né? Tem um requerimento, porque daí, numa Câmara Municipal, o vereador pega e apresenta um requerimento ao presidente da Câmara Municipal para a criação de uma comissão de legislação participativa. A gente até coloca aí, mas você pode entrar em contato conosco por e-mail, por telefone, pessoalmente, que a gente dá todo o apoio. A cartilha está aqui, ó. A colega aqui estava fazendo uma pergunta se é possível que, a partir da comissão, fossem colocadas propostas de emendas ou orçamento, algo mais... Não, isso não, né? Olha, isso, até esqueci de falar coisa ruim, a gente não gosta de falar, né? até 2006, nós tínhamos direito, como todas as comissões, a apresentar emendas ao orçamento. Foi fantástica a experiência, as próprias entidades que mandavam emendas, foi um sucesso. Aí, um dia, eis que senão, numa reunião do Congresso Nacional, tarde da noite, sempre, perdemos esse direito. A justificação... E, de lá pra cá, a gente vem brigando muito pra voltar até isso. Qual foi a justificativa dada pra tirar, retirar de nós esse direito? Que, se você pega a comissão de educação, a comissão de educação faz emendas a projetos de educação. A do trabalho, ó, trabalho, de meio ambiente, meio ambiente. E nós? Nós somos multitemáticos. Então, nós não temos um... Qual que é a palavra que eles usam? Um foco temático? Um tema? Enfim, foi o jeito que eles encontraram de nos tirar esse direito. Certo? Mas a gente vai conseguir. Com a ajuda de vocês. Né? Pressionando, fazendo audiência pública, já os nossos parceiros todos fazem isso, não é? Porque daí, se tiver muita pressão, a gente vai voltar a poder apresentar. A gente, eu digo vocês, entidade. E a experiência era positiva, então, segundo você? Era, mas era super positiva. Era muito boa. Quer dizer, participação popular não é considerada um tema? Não. Não. Eu acho que essa questão de apresentar menos orçamento até fazia com que as entidades se mobilizassem mais para participar. Com certeza. Se teve 30 sugestões esse ano, teria muito mais. Com certeza. Porque, claro, a gente sabe que a maioria das entidades trava uma luta muito difícil pela falta de dinheiro de orçamento. Entendeu? Quer dizer, a realidade das pequenas entidades do nosso país é muito cruel. entendeu? Quer dizer, não é esse mundo da fantasia que nós vivemos aqui, entendeu? Quer dizer, eu já vim de muita empadinha, eu já fiz muita festa, entendeu? Para arrecadar dinheiro para a entidade. E eu sei que essa realidade continua na maioria do país, principalmente nas entidades pequenas, nas associações. Então, a gente poder apresentar emendas ao orçamento às entidades é fundamental. Mas vamos continuar na luta. A luta continua, alguém já disse, e nós continuamos nela. Acabou? Então, a gente queria agradecer a todos vocês. Estamos às ordens, vamos fazer isso, vamos fazer um seminário super legal, entendeu? E estamos à disposição. Obrigada, viu? Obrigada, Obrigada, Sônia, obrigada, Aldo, obrigada, Gilson, de Democracia. Acho que a gente está conseguindo nessa iniciativa juntar as várias áreas da casa que estão nessa direção aí da participação popular, né? E Democracia, Comissão de Legislação Participativa. Hoje à tarde, vários daqueles mecanismos que a Sônia apresentou para vocês, fale com o deputado, ouvidoria, vocês vão ter a oportunidade de fazer alguns exercícios também práticos no laboratório de informática lá do Cefor, tá? Então, o pessoal do Centro de Documentação e Informação aqui da biblioteca vai ensinar vocês a fazer pesquisa em legislação, em banco de discursos e depois vocês vão aprender sobre outros mecanismos, inclusive, mais profundamente sobre o Idemocracia, tá? Então, a tarde vai ser lá no Cefor e agora aqueles comentários mais logísticos, né? O pessoal que for ficar aqui com a gente para o almoço e eu e Carol vamos hoje almoçar com vocês. A uma e meia a gente encontra lá no hall na frente do restaurante com aquela recepcionista que os trouxe ontem, a Márcia, né? E daí a gente vai ter então o transporte de volta para o Cefor. Quem não for almoçar aqui vai se dirigir direto lá para o Cefor na sala 24 que é o laboratório de informática, tá? E eu queria pedir novamente para vocês irem ao longo do curso respondendo a avaliação tá bom? Então, quem for almoçar a gente se junta aqui para eu entregar os valsas para vocês. Até mais, gente. tchau. Tchau, 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 tchau.